Música 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 A gente tem que ir ao final de dar um lado para as portas, para sair durante a sua aventura. A composição em Francisco Morato da Escuta. A composição segue viagem normal pela via 1, obedecendo os limites de parada e velocidade do trecho. As demais informações serão repassadas pelo CCO. Boa viagem. Com posição seguida viagem normal, obedecendo todas as paradas. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.